Fala ai gente, continuando com o nosso detonato A lenda de Zelda Ampulheta Fantasma Dessa vez eu falei certo É que são tantos Zelda que a gente até esquece né Bem, a gente tem que vir aqui pro seu filminho Pai eu irei Má eu irei lässtый Aqui é a metade por acolling Throw ovos Water Só que, só que... Ei! Foi mal! Nossa, velho! Ai, ai! Eu desfio o banco todo antes de começar! Ainda bem que o barco não fica danificado só no mapa. Um salve aqui, né? Depois já recebe vergonha. Ainda bem que o barco não fica danificado só no mapa. Um salve aqui, né? Depois já recebe vergonha. Caralho Que apoio Tem sumi Yum E é tudo gostoso! O que é isso? Valeu Relaxe, nada que o Lincoln pode resolver Só não manda pular o barco Errei duas vezes, mas o que pode acontecer? Vergonha Eita Sai, sai Toma Abelha mar Sai mano Oh Legal Marcar um X aqui Enfim Posso ver se O que é isso? O que é isso? Ai ai Sai mano Sai tio Bate na mão aqui 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 Ah, sai das bombas Bom Olha a bomba Uhul Menos um Ah Fazer o que? Ah Mais um Vai negando rápido Quase Quase Só na minha mão Tem 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 Nossa! Isso mesmo! Tamo andando! Ei! Dá pra pegar! Eeeeee! Meu Deus! Opa! Toma um rato mais! Mano, essa bagaça caiu! A bomba! Ah, menos um! Ai! Tchote! Esse é bom! Sim, com certeza! Só isso! Consegui uma árvore! Deu uma cabeçada! O que é isso? Fui nessa, agora eu quero superar que tesoura. Então é por ter desvido, 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 desmozinha, nossa carteira é quase, falta mesmo. Tudo bem? Então eu acho o que ninguém pode retornar para os bravos e nós temos também. Todos os bravores que você vai jogando. Fá assinar? Beleza. Eu escrevi foda-se, mas tá só... Ou o médico... Ficou chique, né? Lindo. E aí, cara. Lindo. Aqui. Se fosse que fosse foda, será? Miserável. Faz porra nenhuma, bicho. Então, gente, tô ficando por aqui. Até mais. Fui.